Você conhece alguém que gostaria ou que precisa ser mais produtivo, render mais, mas que às vezes fica procrastinando, enrolando? Passa o dia, perde o tempo, que não sabe aonde o tempo foi parar? Nesse episódio de hoje eu vou contar pra você seis atitudes que se você tem aí no seu dia a dia, você precisa dar um basta, um pé nesses comportamentos, porque eles roubam sua energia, roubam o seu tempo, e tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Se você perder dinheiro, você vai lá, trabalha mais, ganha e corre atrás. Agora, vida? Vida não. Então vem comigo que eu vou te contar quais são essas seis atitudes que você precisa parar de fazer. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento, e nós vamos falar de comportamentos. Comportamentos sabotadores, comportamentos antiprodutivos, comportamentos que não te ajudam a ter uma vida uau. E é por isso que eu tô aqui conectada com você. É por isso que eu trago conhecimentos da psicologia pra você aplicar no seu dia a dia, pra elevar a sua autoconfiança, sua autoestima, melhorar seus relacionamentos, melhorar a sua vida. É novo por aqui? Se inscreva, clica no ícone pra você se inscrever. Clicou no ícone? Clica naquele sininho que fica do lado, porque daí você ativa as notificações e toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube vai te avisar que tem conteúdo novo no ar. E se você gosta de ter acesso a esse conhecimento também, quando você tá offline, você pode ter acesso ao nosso UauCast. Aqui na descrição desse episódio, eu vou deixar o link pra você ter acesso, se for um iPhone ou se for um Android. Vou deixar aqui o link dos dois. Vamos lá? Esse não é um conteúdo comum, não é um conteúdo interativo, então eu convido você a perceber se você comete uma dessas seis atitudes e já vai deixando aqui todos os seus comentários que eu quero interagir com você. Primeira atitude, não deixe solto. Ah, como assim, Gi? Não deixe solto? Não entendi. Pode explicar? Sim, posso explicar. Estabeleça os objetivos do seu mês, estabeleça os objetivos da sua semana, estabeleça os objetivos do seu dia, antes do dia começar. Então, quando você começa um novo dia, você já tem que ter em mente o que é que você vai fazer. E não simplesmente pegar, acordar, ai, dar aquela espreguiçada, dormir mais um pouquinho. Não, qual é o objetivo desse dia? E eu gosto de fazer a seguinte pergunta. Imagina que você está se deitando, está concluindo o dia de hoje, mas você pensa, esse dia foi incrível, esse dia foi Uau, esse dia eu vivi intensamente. O que é que foi que você realizou? Qual objetivo você alcançou? Só que você tem que fazer tudo isso antes. E não deixar solto. Ah, agora eu entendi. Agora todas as peças se encaixaram. Já começa perguntando, essa primeira atitude que você precisa eliminar, de deixar solta, contribuiu? Deixa o seu like nesse vídeo, porque esse é um feedback que eu amo e ajuda o canal a crescer. Atitude número dois, fazer coisas agitadas antes de dormir. Se você faz muitas coisas agitadas antes de dormir, seu corpo vai estar acelerado e aí você não vai conseguir relaxar como você deveria. Vá dando indícios para o seu corpo que está na hora de relaxar, mude a luz do seu quarto, tela de celular, tela de televisão, não te ajuda a dormir. Se você for ficar no celular, sei lá, você está vendo um vídeo, do canal Uau, do canal da Gi, coloca aquela luz mais amarelada, porque isso não vai atrapalhar o seu sono. Inclusive eu aprendi essa dica com uma aluna minha de mentoria que é oftalmologista e começou a publicar seus vídeos aí no YouTube. E eu falei, nossa, uma dica simples e uau. Então muda lá a luz na tela do seu celular, tem lá um jeito que você coloca do crepúsculo que mudou a luminosidade, já muda automaticamente a tela do seu celular e isso vai te ajudar. Agora, se você ficar fazendo coisas muitas agitadas antes de dormir, não vai te ajudar a relaxar não. Vai mostrando para o seu corpo que é a hora de acalmar. Conta para mim, o que é que você faz antes de dormir? Você pode me contar? Deixa aí seu comentário. Atitude número 3, usar soneca. Sabe, né? Quando você põe seu celular para despertar e aí você aciona a soneca para dormir só mais 5 minutinhos. Sabotagem total. Não faça isso. Tocou despertador? Pule da cama com energia, com gratidão, sabe? Sendo grato por aquele dia. Quando toca meu celular, primeiro que meu celular toca com música, não com... Isso, eu já me deixei irritada. Toca uma música, eu vou lá, sento na minha cama, faço um alongamento no meu pescoço e aí eu levanto, vou fazer minha higiene. Mas assim, tem que ser na hora. Soneca, não. Inclusive no Instagram eu mostro que eu estou acordando todos os dias 5 horas da manhã. Não é porque eu preciso, é porque eu quero. E isso, gente, para uma pessoa que há um tempo atrás dizia eu odeio acordar cedo, é uau. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar o link aqui também para você ter acesso ao conteúdo que eu publico lá. Atitude número 4. Ter as notificações ativadas no seu celular. Sabe assim? Chegou um WhatsApp, aparece na tela. Chegou um e-mail, aparece na tela. Entrou um Instagram, aparece na tela. Qualquer coisa vai aparecendo na tela. O que acontece? Você fica o dia inteiro olhando para a tela do seu celular. A sua produtividade vai lá para baixo. Então tem algum, por exemplo, grupo, grupo de WhatsApp, eu dei um par, gente, é o dia inteiro. Então o que você faz? Você escolhe alguns momentos do seu dia que você vai lá e vai checar o seu celular. Se for algo muito urgente, pede para a pessoa te ligar. As pessoas que você conhece, o pessoal do seu trabalho, os seus familiares, falam, olha, se for algo urgente, não me manda o WhatsApp. Me liga, porque se me ligar eu vou atender. Senão você fica o dia inteiro em função disso e você não acaba produzindo. O celular é um aparelho, é uma tecnologia completamente do bem. Mas você tem que usar ele de forma inteligente e estratégica. E não para sabotar, roubar sua energia e seu tempo. Lembra? Tempo é vida. Atitude número 5. Comer açúcar. Ai, estou cansadinha, estou precisando de uma energia, vou lá comer um chocolate. Não. No começo vai te dar uma energia, mas depois rouba sua energia. Busca tomar água, por exemplo, uma água alcalina, quando você coloca um pedacinho de fruta, um pedacinho de abacaxi, um pouquinho de limão, isso deixa a água alcalina, te dá mais energia. Sabe igual pilha? Pilha alcalina dura mais do que uma pilha normal. Se você come alimentos que são alcalinos, vão te dar mais energia. E o chocolate não vai fazer isso, ele vai roubar a sua energia. Um cafezinho, o que você gosta? Você gosta de um cafezinho? Eu, por exemplo, não gosto de tomar café, eu prefiro tomar chá, mas eu amo água com limão. O que você gosta de tomar? Coloca aqui para mim nos comentários. Eu, por exemplo, era viciada em doce. Dentro do curso Minha Melhor Versão, eu conto como é que foi que eu quebrei esse vício do doce, porque isso me sabotava, me impedia de ter energia, era péssimo para mim. Até mesmo se você quiser saber mais desse curso online, Minha Melhor Versão, que te ajuda a parar de se sabotar, elevar a sua autoestima, melhorar seus relacionamentos, eu vou deixar aqui na descrição o link para você saber mais desse curso. E uma outra dica também para você, ao invés de você ir lá e pegar o docinho, beba água. Beba água. Água, 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 água. E lembre-se de se inscrever se você ainda não se inscreveu, que ainda dá tempo. Atitude 6. Começar o dia reclamando. Começar o dia reclamando é péssimo. Rouba a sua energia, atrapalha seus relacionamentos, atrapalha o seu humor. Reclamar é um hábito horroroso. Ai, tô com sono. Ai, queria dormir mais. Ai, tá chovendo. Ai, que calor. Ai, que frio. Ai, acordei com isso. Ai, acordei com aquilo. Para de reclamar e comece o dia agradecendo. Vários estudos da psicologia comprovaram que quando você eleva o seu nível de gratidão, você eleva automaticamente o seu nível de felicidade. Tem uma técnica conhecida dentro do universo da psicologia positiva, eu falo muito sobre isso dentro do Minha Melhor Versão, que chama Diário das Três Bênçãos ou Diário da Gratidão. Todos os dias, no final do dia, você pensa, quais foram as minhas três bênçãos de hoje? E se você quiser ainda potencializar ainda mais, faça isso logo cedinho. Três coisas pelas quais você é grato. Inventa, assim, dentro da sua mente, traga a tona e isso vai te ajudar a ter um dia muito mais uau. Lembra, se quiser saber mais do curso, a descrição não está aí no link para você. E tem alguma sugestão de novos episódios aqui para o canal? Deixa aí o seu pedido também. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau! Tchau!